O Instituto Maria Auxiliadora, no setor sul, em Goiânia, é uma imagem rara da limpeza em um local de votação. Foi um dos poucos. No colégio estadual pré-universitário, no setor universitário, os santinhos dos políticos tomaram conta da calçada por toda a extensão. Infelizmente, não foi o único local. No setor perim, os papéis eram de um candidato a deputado federal. Em Aparecida de Goiânia, no colégio estadual Jesus Conceição Leal, a sujeira era grande na rua e nas calçadas. Neste vídeo enviado por uma telespectadora, ela conta com revolta sobre a rua cheia de santinho. Diz que é proibido o tal do santinho, né? Mas olha a situação que essas duas amanheceram hoje. Olha a minha porta, como é que tá. No colégio Liceu, no setor central, a limpeza parece ter passado aqui mais cedo. Mas alguém veio depois e jogou mais santinhos na rua. Foi difícil manter as ruas limpas, mesmo com um cronograma especial de limpeza urbana em pontos estratégicos. Equipes da Companhia de Urbanização de Goiânia Comurgue ficaram responsáveis por varrer, coletar lixo e realizar serviços complementares no dia da eleição. A ação deve se repetir na segunda-feira.